Fala aí galera, beleza? Não é então senão, é isso aí, sou o Grilado aqui, bem-vindo a mais um vídeo bom galera Tô aqui pra ensinar pra vocês como vocês vão baixar o seu servidor full pvp, tudo configurado, ok? Mas bom, primeiro, antes disso, eu espero que você se inscreve no canal, deixe seu like e bom, isso vai me ajudar demais, ok? Comenta aí se você tiver alguma dúvida e vamos lá Muita gente acha que configurar plugin na internet é muito complicado e às vezes tenta preguiça E bom, eu criei aqui um servidor básico, um básico não, um servidor full pvp meio avançado, médio, né? Qualificação média e ele tá com alguns kits já e tá praticamente tudo configurado Se vocês quiserem modelar algumas coisas, vocês podem modelar, eu não tô nem aí, só tô aqui mesmo pra ensinar a baixar o servidor Aqui, às vezes tem gente que tem preguiça e bom, vamos tá criando aqui um servidor novo Vocês vão precisar criar um servidor novo, vão na sua pasta do Unturned, clicando com o botão direito aqui em Unturned Vocês vão em propriedades, arquivos locais e navegar pelos arquivos locais Vocês vão entrar entrando nessa pasta aqui, que é a pasta do Unturned, onde está baixado E bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito em Unturned Vão criar um atalho E vão renomear esse atalho, Unturned de atalho, né? Para server Pode ser até servidor, vou colocar servidor Achei mais legalzinho E bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão tá clicando com o botão direito nele Vão em propriedades e agora vocês vão fazer o que? Vocês vão na descrição aí, que vai ter um comando Que vai ser esse comando Menos no graphics batmult Mais security server config Bom, tem que ser esse comando, senão vai dar muitos erros aí no seu servidor Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um espaço aqui, depois dessas aspas Deu um espaço, colou E dá um aplicar, ok Feito isso, vocês já podem executar o servidor E bom, lembrando que vocês vão ter que ter o Rocket, né? O Rocket Mod instalado no seu Unturned E, bom, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como baixar esse Rocket Mod Vai estar aí na descrição também E é necessário ter ele para que você termine o seu servidor, né? Bom, o servidor está aberto E o que vocês vão fazer agora? Ele está aberto Se vocês não têm o Rocket Vocês fazem o seguinte Vocês vão lá no vídeo do Rocket agora E vê esse vídeo E faz o... Instala o Rocket antes de fazer o servidor Que fica bem mais fácil de vocês acompanhar Bom, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão no seu navegador de vocês Vocês vão no navegador E vão abrir o... O Mozilla, a Firefox, tanto faz Vocês vão em... Aí na configuração Vão copiar esse link que vai estar aí Copia não Vocês só cliquem aqui em cima E vocês vão ser redirecionados Para o... O servidor O servidor não... Desculpa, galera Eu estou bem concentrado aqui E vocês vão entrar nesse link E vão estar baixando esse Full PvP configurado, né? Que é o servidor que eu acabei de configurar O P.I. no Mediafire que é o modo mais simples e mais rápido De você baixar do navegador O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse WinRar aqui E vão enviar para a área de trabalho Vocês copiam e arrastam E enviam para a área de trabalho Pode fechar o navegador Bom, aqui já está o servidor configurado praticamente Tudo configurado, né? E... Vocês vão fazer o que? Vocês vão estar indo aqui no servidor de vocês Na pasta Service Que vai ter criado E vão deletar esse config aqui, ó Deletou ele Ok, feito Ah, bom Não vai ter como vocês deletar Vocês vão ter que fechar o servidor primeiro Para deletar Para finalizar o kit Que está processando Tudo que está lá dentro dessa pasta está processando Então Está em uso Não tem como Deletar Agora vocês já podem deletar e dar um delete Vou até esvaziar aqui, ó Para vocês verem que eu deletei O que vocês vão fazer? Vocês vão estar abrindo Esse WinRar, né? Do servidor E vamos estar arrastando esse config aqui, ó Para dentro da pasta Do server Feito isso Vocês vão abrir o servidor novamente E vocês vão ver que vai estar bem diferente, né? A cara do servidor Olha lá, ó Site name Vocês viram que já aparecem algumas coisas aqui Diferentes, né? Que já está configurado Que é o nome do servidor Porta Tanto de players e tal Vamos esperar abrir aqui E já vou mostrar algumas coisas Que vocês precisam configurar Bom, vocês não vão precisar configurar Tipo Coisa de plugin, não É só mais o nome do server E algumas coisas padrão Vocês vão estar Aqui, ó O servidor de vocês vai estar pronto Vai estar carregado assim, ó Tudo bonitinho Com os plugins aqui E... Ok Vocês vão só mudar os comandos, né? Os comandos do servidor Que no caso seria nome Porta Essas coisas Eu já upei, né? O servidor Como o nome de Full PVP Kits 24 dias 7 dias por semana 24 horas 7 dias por semana Desculpa Aqui, o password Eu não deixei nenhuma Pra a galera conseguir entrar O mapa Eu deixei o pay Vocês podem mudar pra Washington Grécia Qualquer um É... Max Player Eu sei que muita gente gosta de deixar 24 Então vou deixar 24 Porta Vocês não vão mexer nessa porta Perspectiva Que no caso seria O modo bot De primeira em terceira pessoa Eu deixei Modo normal PVP Admin pode usar comandos Que no caso seria chates E uma mensagem Pra quando você entrar no server Bom O servidor Ele tem Os... Os plugins que tem nele É o JoinLeaveMessenger Kits E o SimpDatMessenger Que quando você morrer Vai aparecer no chat Pra quem você morreu A arma E tal distância Se não me engano Os kits Como vocês conhecem JoinLeave É pra mostrar Quem entrou e saiu no server Vai aparecer lá no chat Quem entrou e saiu Bom Os kits Tem os kits Sniper Tem o kit Maple Que no caso seria Metralhadora E tem o kit Sub Que no caso é Submetralhadora Se vocês quiserem Que eu ensino Criar e configurar Um servidor De full PVP É só vocês deixarem aí Nos comentários Que eu vou estar fazendo Pra vocês Ok Bom Eu vou estar entrando No meu internet Agora e vou estar Mostrando pra vocês Como que é O servidor Ok O que que vem Nos itens E tal Vamos lá Quando eu estiver lá dentro Na verdade eu volto Ok Então já estou voltando Bom galera Voltei aqui Já estou dentro do server E bom Vou mostrar aqui pra vocês Os plugins que a gente tem Os plugins não Os kits Acho que a gente tem O Kits Kits né Vamos colocar aqui Kit Maple Que vem Eita poxa Desliga Meu Deus Está muito lagado Olha isso Eu estou muito lagado Minha internet está horrível Hoje eu não estou aguentando Fazer nada Tipo isso não tem nada Desculpa É Veio uma Maple Deixa eu tirar Minha skin aqui Veio uma Maple Os itens aqui De militar Bacaninha A gente tem mira A gente tem supressores Supressores Silenciadores A gente tem muita coisa Agora deixa eu jogar Essas coisas aqui No chão Bom Bom agora a gente tem O Kit Kitsniper O que que vem com o Kitsniper? O Kitsniper vem Nossa Meu Deus Tem possível de jogar Mountain Então a gente cai automático Incrível Ele vem um Um Sniper né A Sniper Timberwolf Que é uma das mais fortes do jogo Quase uma das mais fortes Mas não chega a ser Vem com Bastante munição Com Com Scope Bandage E o MRE Que no caso seria Para eu morrer de fome Bom Por último O Kitsub O Kitsub O Kitsub vem com uma Kaling Card Que no caso seria Para você Tipo Não O que eu posso dizer Ó O Kitsniper Opa Pegar Kitsniper Você tem o Kitsniper E você quer ter Uma metralhadora Na mão Tipo Para Porque vai saber Se alguém não quer te matar Se alguém não pega As suas costas Está camperando Você só puxa ela Vocês vão puxar ela E vão sentar A bala no cara Mas está muito alta Meu Deus Vamos baixar o volume Bom É meio que isso o vídeo Galera Eu queria pedir desculpa Para vocês Porque faz muito tempo Que eu não gravo vídeo Então Eu não lembro mais O jeito que eu era O que eu falava Eu estou meio que gaguejando ainda Mas vamos acabar Com essa gaguejeira aí E Bom mano Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixa seu like Mano Compartilhe o vídeo Por favor mano Que vai me ajudar bastante E Se você quer algum tipo De vídeo aqui no canal É só você deixar aí Nos comentários Que eu vou tentar Responder todo mundo Eu respondo na verdade Todo mundo Porque o canal ainda é pequeno Então eu consigo responder Se você quiser algum vídeo Só fala aí nos comentários Só fala aí nos comentários Que eu vou estar sabendo E bom Deixa o like Se inscreve no canal Que vai ajudar bastante Valeu Falou E Fui E Fui